Tá, o Império perdeu os 3 cavalarias dele... O que acontece? Eu perdi o matador, velho. Vamos pegar aí, o cara perdeu o álbum aqui. Como que você deixou o álbum morrer, velho? É o outro que foi quase também, o Magnus. E agora, Império, o próximo passo. Mandou tacar lá em cima, ganhou, boa. Um gosto de humanos. Somente pela união das nações da humanidade pode ter esperança de sobreviver. Prestou reforço para o exército dos humanos várias vezes. Relação diplomática mais 10 para o Império e mais 10 para a Bretonha. Acho que é a primeira vez que eu peguei isso aqui, velho. É difícil prestar reforço, velho. A máquina não deixa, velho. Então, nas minhas quase 4 mil horas também. Nunca vi isso, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só. Olha que legal. Já foi mais 3 stacks para o saco ali, né? Tão bonitinho o Thorgrin sem o trono dele. O Baritone está brigando aí na Garonde. Beleza, pode passar aí que na Garonde ninguém liga, né? No caso, a gente desacelera só para ver onde eles vão atacar ali. Vamos ver. E agora é a nossa vez de apanhar. Vamos lá. Tei. Espera perder 2 stacks. A gente perdeu 1. Correu. Por favor que eles se arquem prague, velho. Uma batalha defensiva a gente ia brilhar, velho. Por favor que eles se arquem prague, velho. Arqueon Escolhido Eterno. Onde você quer aí, meu querido? Tá subindo pra Cacadraque. Culek. Viu assumir a bronca. Chegou perto. Uhum, uhum. Uhum. Tá, o Exército com Gramanhão saiu fora. Acelerar um pouquinho aqui, trouxer mais o Exército aqui perto. Mas não atacaram prague ainda, velho. Só deixar mais gente no esquema pra gente prestar reforço depois. Eles não atacaram esses fudeiros, velho. Acho que eles realmente não vão atacar. Não sobrou espaço, velho. Caraca, imagina a galera que mora em Prague neste momento, velho. Esse cara tá tipo o Denethor lá olhando os Orcs chegar em Minas Tirith, velho. Hum... Tá, o Gashnaeg veio com um Exército muito... muito memes aqui. Atacar 4 stacks só com a gente reforço, velho. Não dá pra ajudar assim, né, velho. Você me desculpe, Gashnaeg. Isso aí que você fez foi burrice. A máquina é a sua ideia de falar... Ah, o jogador tem um Exército de Elite. Vai, pô, você tá com dois caras aí e ele se vira, velho. Ah, zelina. Mala do Calo destruída. Tem nenhuma novidade até aí. Isso vai incurrar minha raça. Senhor do clã Borghrym! É aqui que pega a parada. Fafnir, o que podemos fazer agora, meu querido? Nunca! A gente pode esperar atrás da cidade. Vê se eles atacam. Porque agora o Império tem 5 full stacks embaixo, 2 na metade em Prague, mais 2 ali em Foz Infernal. Os anões só tem 2 aqui perto. E aí, gente, e agora? Quais serão os próximos passos de Fafnir nessa batalha? Vão lançar a Kaoi. O que a gente faz? Se esconde atrás de pregues. Vem aqui e ataque com o auxílio do... Terigritaria? Não, essa aí não adianta. Vá, Ryzen, preguiça-feira. O Império! Esse exército está decente, mas não dá pra puxar ele de reforço. O que está mais decente é aqui. Só se o Impera atacar mesmo, o que eu acho que ele vai fazer aqui. Principalmente aqui onde a gente está. Castando as runas! Vou te ajudar! Não dá pra pegar o matador em província aliada. Tem que ser nosso. Ela acha que o Alphineer vai sair vivasso. Alphineer vai sair vivasso e eles vão falar assim, caraca, o Alphineer está vivo, velho. Vá! Vá, então! Senhor do Clan Morgren! Eu vou chegar nisso! Eu estou na brincadeira! O que? Vai dar nem tempo de defender o Batman do Shrek aí, mas não vai acabar antes. Não dá pra brincar com a alertagem não, bicho. Os caras ficam camperando lá, velho. Esse jogador de FPS aí. Cara, eu queria deixar ele fazer uma defesa em Fosso Infernal, mas eu acho que... Vou trazer ele pra cá, né? Sei lá. Que em Fosso Infernal a gente conseguiria defender muitos exércitos ali se eles atacassem ali, velho. Cala não costuma avançar e ignorar a cidade que está pra trás. Eu vou deixar ele ali mesmo, deixa ele lá. Deixa ele lá. Vamos lá, Fofenir. Mais uma batalha pra nós, hein? Nem pera que a gente desacelera só o que a gente vai fazer. Vamos lá, Fofenir. Mais uma batalha pra nós, hein? Vamos pegar. Não pegou? Ok. Vamos lá, Império. Que farás, Império. Uhum. Uhum, uhum, uhum. Aí eu senti firmeza, velho. Tá, nenhum dos senhores lendários está aqui, o que é bom. Só o Folek. O Folek está aqui. Agora ele está aqui. Vamos lá. Três techs do Império. Contra quatro exércitos do... É, três exércitos do Império. O meu contra quatro exércitos do caos. Vai lá, bateria de foguetes. Ih, vai sair reforço aqui, hein? E aparentemente não é pouco, não. Relaxa que a gente vai pro reforço e se cuida daí, velho. O cara já se matou ali, velho. Ondebrange, de novo, Ondebrange. Por que esse botão tão rápido, inclusive, meu filho? Eu sou o deus. Enfimente e desfimente! Encontre-nos! 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 Para os Ancestor de Deus! Atacar! Muitos! Agora! Eles precisam de atacar! Muita-los! Vengeance! Mandar só os Montadores Gigantes para dar uma força ali. Mas a gente vai mandar para a direita mesmo. Por que nós também vamos! Atacar! Vengeance! Vengeance! O Grimbeer está conosco! Atacar! 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 Vengeance! 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 Vengeance... Então vai! Vengeance! 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 Viçam as lunas do Tóraki. Poderia usar as lunas dele. A pena que nem toda facção genão tu pode usar. Ironodrax! Põe os dedos do NED aqui! Ironodrax! Atenção! Ficou! Vamos! Ficou. Passar essas flores e linhas! Terminamos! Atacar! Recoce! Ficou! Quebrados irão! Criados irão! Vem agora! Com o bloodshed! Muitos Ancestrios! Tá, o puller que tá mamando pros matadores aqui, velho Só tem tamanho, só Vai cair já já Ele vai virar um mortal, provavelmente Ele sempre vira um... Monkey Flip Pichão gigante, velho Tá lá Poder I am ready To burn Death Kill them Longbeards Iron Drakes Ward of Vengeance High Yes Rage first Twelve Quando tiver com a bandeirinha ele pode ir atrás, que eles vão voltar, velho Falou Vini, boa noite, bom descanso, falamos pela presença Vamos pegar uma Shagov aqui e tem bastante monstinho pra derrubar desse lado aqui Exército do puller que é praticamente esses caras, velho Vai desistir foda já Você não é tão bom assim Carlos, é um fracassado Não era batalha cunha, mas eu preferia se ela, pelo menos, a Death fizesse uma formação e eu perdesse ela Sim Seria melhor Ela só vai YOLO, mano Deveras muita gente aqui, velho Tentar levar um suporte aéreo pra lá, velho Bom, por causa da Mascher Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Tentando Palavras Ou seja, está na Aqua Nós precisamos de arco Atenção! Atenção! Kadoop! Bota a Lurks! Abre tudo sem os seus olhos! O que não pode nos impedir? Bota a Lurks! Eu vou ficar correndo, mano Isso aqui são tizangores, olha Uma esfera de tizente Bonitinho Os cavalinhos também, olha Agora desistiram Acabou Acabou Só tem os canos do inferno brigando agora Mas vamos dar uma chance em geral aqui no campo de batalha pra dar uma olhada Então aqui contra o exército do Kolek Vários jogadores do Kolek Vários jogadores do Kolek no chão O próprio Kolek aqui Desmaiado, maior de sua espécie Aqui onde a batalha está no primeiro, né? Linha de frente imperial colidindo com o Guerreiro do Caos Que bonitinho Bonitinho, bonitinho Maravilhoso ver o pós-batalha, né? Isso aqui mesmo que o meu PC explodir eu não escondo os corpos, velho A batalha de foguetes acabou de matar todos nós Cessar fogo Cessar fogo Cessar fogo Disse ele que está trazendo dirigível Com oito canhões Cessar fogo Isso é uma desculpa Nem tem como atirar, né? Muita gente O Senhor de Soledad pereceu Que? Morreu de susto, hein, amigão? Oxi Ah, o Aldebrand Quer dizer, na verdade o Owen morreu, né? O Aldebrand se conseguiu sair vivo ainda Ah, na verdade o Aldebrand de Rocha, né? Eu estava confundindo com ele em Sheerland Vamos brindar a vitória aí, né, velho? O problema é que o Ark é o que está mais recuado, velho O cara que devia estar ali na linha de frente dele liderando sua invasão Meteu o pé Ah, eliminou dois Estava soltinho ali, que recuaram Boa Bora, Elspeth Cola com nós aqui, mano Tem muito exército, velho Nossa, Kalfrans, que exército do merda, meu Deus O cara está com um pequeno tiro, um, velho Nossa Nem parece que tem esse exército que está ali, velho Vamos acelerar aqui agora Ah, deixa eu ver se os sonhos vão atacar também Ah, deixa eu ver se os sonhos vão atacar também Belegar, chegou Tem, marcha Hungry chegou, marcha Tomas, campeão de neve caiu Pegou ele também, plataforma congelada Boa Green está vindo aí, que seu exército Arquebus Thorgrim, aparentemente vai se juntar a luz também Está subindo aí Os alunos fizeram parte deles Bretonia segue com a sua cruzada na Garonge lá Com nenhum motivo aparente Agora Kalf Vamos só deixar a câmera ir para lá Depois acelera A gente vê quem vai atacar quem Tá, Archeon Preferiu continuar subindo com seu exército Ok Vamos 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 Eu acho que finalmente chegou desse lado aqui, fogo infernal acho que está saindo correndo, eles estão com um certo problema para atacar a praga aparentemente, eles estão fugindo da gente. Esse é um comportamento que eu não acho legal dos guerreiros do caos, porque os guerreiros do caos se comportam como se fosse uma facção normal, tipo se eu estiver em desvantagem eu vou fugir, se eu estiver muito forte eu ataco, só que os caras são totalmente fanáticos, tem que ir, nossa vamos lá, deus do caos, vamos embora, saque correndo, bate na minha frente, que eles ganharem ali, mano tem muito exército ali cara, não sei porque está correndo, mas eles seguem o comportamento de facções normais aí é meio meme. Inclusive eu coloquei isso como avaliação no Steam, quando eu tinha acho que mil e poucas horas de jogo, o comportamento do caos é assim. Você pode acelerar agora que agora é só Order Tide, Order Tide, eu só quero acadegar aqui se eles vão para algum lugar interessante. Aparentemente não, então só acelera também. Honorable. 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 Beleza! Lei e Ordem, regulando os caçadores de ouro e a chegada de novos moradores, irá manter o reino em ordem e seguro mas menos menos lucro depurador de eclipses nem mesmo os céus turbulentos, os ventos em fúria e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta, nesse dia prevaleceu o aço verdadeiro, derrotou Kolek o eclipse, bônus de oportunidades grandes mais 10, exime agressor superioridade de comando e as tuas são necessárias no campo de guerra custou vitórias em várias batalhas ofensivas mas eu tava defendendo ah, se bem que a gente tava atacando com o império aqui a gente coloca aqui então, dá pra gente trazer aqui agora o Thorin o Sigvall está onde, inclusive cadê o Sigvall? ele que morreu? o Sigvall nem fez nada aparentemente deixa nós começar como o Higiene comandos tá, Aldor estamos de boinha aí por enquanto nada será feito por jogada Fafnir pode colocar a runa da lentidão aqui, falta só fazer agora esse daqui do Slayer, cadê? a bota botas do matador de dragões essas botas foram feitas para marchar, lutar e matar velocidade mais 5% bônus de vestido mais 5% defesa corporal corba 5% essência fogo 20% beleza humm o que a gente faz com o Higiene agora? estou prontado, pronto! a girl me chama a gente pode esperar do outro lado aqui o Império, como é que ele vai atacar aqui desse lado agora? eu vou castrar a runa tem mais stack perto? vamos esperar aqui, ó eu vou trazer o Thorin agora também na real espera aqui, né? porque a gente fica na bordinha da cidade e o Thorin fica aqui e vamos ver se o Império vai colar aí vamos começar A rosa para ficar aí mesmo, você sobe e partiu, vamos lá Imperiano, vamos acabar com isso agora hein, só falta o arco na real, esse arco eu morrer lá em cima e acabou. E olha lá, o bala aqui fez a lenda com os ratinhos, tá desesperado, vai, tem a impressão do arco hein, o que é isso, o cara recuou, gente, oi, gente, oi, oi, a batalha é ali, tá, ali. O que vocês estão indo mano, volta pra cá cara, caraca, nossa, os caras vão correr, eu tenho essa ajuda, os caras vão correr. Ok, vamos ter que lidar sozinho com o Istão, tá bom demais né, pra ser verdade. Os caras estavam extremamente fortes cara, vamos pra cima, pô, olha isso aí, agora que eles estão totalmente machucados, os caras saem correndo. Lógicas da máquina, acho que os anões não vão fugir não. Isso aí meu, vamos lá, anão não foge não, anão, mostra que veio velho. Belegar e Grunin junto com o Thorin e Fafnir agora hein. Vamos lá. Bom, pra seguir a história tem que matar o Thorin aqui agora né, e o Filho e o Kill também. Pera lá. Hmm, Grupo 4 aqui também vocês. Tô chegando aí galera, aguenta aí mano. O exército de caras vão ser super treinados no quintal da casa dele. Eu acho que o Belegar vai se matar primeiro, mas vai lá. O Belegar sei que é duro na queda agora, as unidades dele não sei. Tá aqui na sua pedra de juramento sendo levado ó. Vamos lá destruir o canhão deles né, importante. Vamos lá. Pode invocar uma galera aqui pra ficar... Ah, na hora de tizangores eles atiram projéteis velho. Surpreta, m****r. Move! Certo! Corre, fogo! Corre! Corre agora! Corre agora! Corre! Corre! Corre agora! 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 yüzde! Muita-lhes! Ative! Eu sou forte! Eu estou pronto! Eu não dou uma pressa! Vem ao caos do caos! So be it. Kroon Smith! Kroon! Salve o Beligar, salve o Beligar! É uma ordem! Slayers! Sim, Kazook! Estão prontos e prontos! Mudando! Kroon de despegue! Vá! Vamos pegar meus alunos! Mestre de engenheiros! Vamos parar um pouquinho aqui, senão dá bala agora. Vamos sair! Rangue, barrigue, forte! E dá bala! Estão prontos! Eu vou fazer isso! Não despegue seus ancestrais! Mestre de Roodcraft! Mestre de vida! Mestre de vida! Não despegue seus ancestrais! Vem me vingança! Sim! Sim, Senhor! Mais guerreiros! Nada pode nos impedir! Estrela! 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 Reforça-me! Eu te pedi! Oh! Eu te pedi! Estrela! Corovor! Pelos lenços da Sufa! Pronto! Tudo bem! Sim! As ruas são fechadas! Ou talvez, matem as ruas evadidas! O Senhor está abençando a nós! O Senhor! O Senhor! Tive-bomb! Vem o caminho! Pronto para destruir! Ruas de poder! Quero! A de quem está lá? Não desclare seus forem! A de quem está agora! Mano, o cara está vivo ainda! Esse cara é foda, velho. O cara está com 2 de vida, mano. Dois de vida e o Power of the Ser ta vivo. O cara é muito foda velho. Talvez ele não sobreviveu se ele to matido aquele canhão ali. Pronto para atacar? Estão vindo nele, então tem esperança. Eu não vou fazer isso, não se esqueça! Para o grande reino! Vá para o céu! Vá para tudo sem o cabelo! Move! Move! Vá para mim também! Vá para mim também! Move! Vá para! Desculpa guerreiros do caos de Nurgle! Vá para! Nada pode nos impedir! Vá para! Não, não manda ele! Ele ta com dor de vida! Não manda ele! Ele vai morrer! Não manda ele! Beleza! Acabou! Acabou! As... Beleza! Estou surpreendido com o Sven aqui, que saiu vivo com 2. Minha próxima batalha pode ser que ele morra, com certeza! Chega a hora que se dividir que eu vou apanhar mesmo Tome Ah não, o branco chegou Vou botar a ordem Elegar foi lá, matou os dois Da esquerda Acho que o ataque lá em cima acabou, por hora Parece que a gente finaliza Só vai sobrar o Arkin O Fugidor Eterno Nossa, tanto de leve de herói Vamos ver o Carlos, o Carlos vai fazer Não tem como, nem a invasão do Carlos lendário dá conta da Order Tide Vamos ver se eu acho mais um modo de invasão legal pra colocar De Orc, Skaven e tal Nada que seja tão absurdo, obviamente O legal de uma invasão quando ela é bem executada é ela dá uma chacoalhada no mapa Mudar a galera pra aquela região ali, para aquecer algumas potências Pode acelerar que o Carlos já passou Quer dizer, não que o Carlos passou no mundo né, mas o Carlos e a facção passou Tem que dar novos aulas para o pessoal trabalhar agora É, aparentemente ele me desanou e terminou de matar todo mundo que estava aqui Ele realmente terminou de matar todo mundo que estava aqui Meu angelo burns bright Ah, só os 50 level aqui dos heróis agora, peraí E o último Caramba Ah, vou tentar mesmo, vou vir aqui até com o Thorin Normalmente ele vai querer atacar os dois aqui Que não tem alguma coisa para atacar E acho que tem batalha relâmpago também Se ele atacar o Thorin sozinho, eu tenho quase uma vez com o War que eu venho É, mesmo que eu quisesse deixar os caras passarem, eu acho que Eles não conseguiriam nem chegar perto das defesas que eu arrumei no caminho pra eles Não dá cara, o Império e os Anões Segura os caras com a mão nas costas aqui Bom, o Ross, já que acabou a invasão mesmo Vem pra cá É, Krakadraki Pega esse cara aqui Império O Archeon Anões, Archeon Que leve, esse cara na água aí Olha o tanto stack que tá aqui, você tá doido velho É, próxima campanha de ordem eu vou jogar esse mod aí das invasões do caos, cara Não tem como não, além de achar outros modos de invasão também Eu queria que desse pra configurar o mod da invasão de uma esfera cara, deixar uma esfera sinistra na invasão Pra devastar boa parte do mundo, o negócio é que se fazia antes Lembrando que depois que acabar com a campanha eu vou lá na batalha customizada pra mostrar pra vocês as vitais que a gente fez verificar na campanha aqui, né Só pra gente ter um gostinho Só pra gente ter um gostinho Só pra gente ter um gostinho Acho que foi bloqueada por tecnologia aí Oi, vamos ouvir o que você tem que dizer Você tá vivo ainda? Sim 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 Amém. Não, normal isso aí. O Arca até agora não está com a gente não. Acho que descer o exército do Marca eu mandei. É, o Arca não está com a gente não. Mas ele está sem ter para onde ir ali. Não tem como não. Se o cara for o Drift King dos mares, ia achar uma rota que não existe ali. Tem gente em todos os lugares. Ok, o Drift King continua de boa aí. Só colocar o pontinho aqui do pera único do José que está de feras, né? Merecido. Opa, o Sigurd voltou? Ou o Arca foi derrotado e o... Pera, eu acho que mataram o Arca. Eu acho que ele atacou aqui. E o Sigurd assumiu o exército dele, velho. Está bem até aqui. E a gente está com o Sigurd. Não fuja, Sigurd. Se correr apanha mais. Vamos lá, velho. Última batalha contra o Caos, provavelmente. Então, vamos lutar. O que? Não há contrabandas aqui? O Gramanito até sozinho aqui na esquerda, hein? Ah, não. A companhia do Thor vai brigar com ele sozinho, velho. O Reganito! Só bora. Nós somos o Sigurd. Vamos lá, bala nele. Porrada nele. Não há contrabandas. Não há contrabandas. Não há contrabandas. Quero suporte aéreo, suporte aéreo. Não há contrabandas. Acho que você vai trazer muita gente aqui. Aí não dá, velho. Avança! Move para atacar! Então, vai. Não há contrabandas. Não há contrabandas. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pela linhagem de Durin, avancem Pela liga, liga rápido Pela liga, liga rápido Pela liga, Gropter Pela liga, Hull Pela liga, Hull Pela liga Para vocês era para ser grupo 6 Zambi, ataca! Ataca os Orques! Não vai fazer, sim Pela liga 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 Ataca os Orques! O passei�ais Pela liga Porta liga Él sea Sir Sir Merda Ixi, normal, né? A gente morreu de uma esposa. Chegou os matadores. O problema é a mesma coisa, só que com a armadura. Os caras saem demolindo todo mundo. Quem que tá quase morrendo aqui? Killy. É, seu Killy morrer. E o Philly. É, o Philly e o Killy quase morrendo. Tá com desigualdade, velho. Só que o Thorin tá vivo ainda. Então, tá errado. Para o Caradankor! Eu, anti-comandante! Kazook! Vem para o poder, pronto! É uma ordem! Descubra! Os caras de Zothbar! Dê-me Vengeance! Os caras de Zothbar! Descubra! Os caras de Zothbar! Os caras de Zothbar! Por os Ancestores! Os polêmicos! O que você... Muita eles? Ataca na Terra! Pronto! Agora! Eu sou brinquedos! Nós estamos em frente à morte do homem! Não! Move! Não! Não! Ele está me acertando aqui? Né, saltadores montados? É isso! Rios de poder! Batalha pronta! Rios de poder! Os tempos estão aqui! Sim! Dami, ataca! É isso! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós não temos ele! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai ai, é tão bonito o ferronete queimando todo mundo! Ah, paz! Mal paz! Para os Ancestus! O que o vento vai me levar? O caos vai me levar! Ah, beleza! Sigurd morreu, só para garantir! Então, em teoria, invasão acaba agora, porque o Arkham sumiu! Acho que ele realmente achou aquele caminho que eu falei, que ele tem que achar um caminho... Sei lá! Ninguém conheça! Para ele desaparecer! Igual ele fez agora! Tô com a porra! E aí? E aí? Uhum! O cara tirando 6 de vidas, giro cópia, muito bom. Tá lá. Automaticamente, TI, acabou a invasão. Uma era de paz, quando a última hora do caos foi expurgada a face da terra e caiu um silêncio retubante, mas mais que um silêncio, a ausência de um som, um nada que ecoa e absorve o vazio da existência. Toda criação se paralisa, prende o ar e espera o cataclismo final. É assim, sutilmente e hesitantemente, que a vida se reafirma, não com o ego grandioso que se assemelha à destruição total, mas nas pequenas coisas que formam a vida em seu conjunto. O canto dos pássaros que perfura o silêncio, tremulante e tão robusto, o hino que desafia a criação, nascido do vento suave que move a poeira dos corpos espalhados pela planilha sangrenta da batalha. Desmancha o feitiço, veteranos ensanguentados, sobreviventes, refugiados, todos eles respiram fundo o ar para seus pulmões pesados, e plantem o cheiro e sabor da vitória da paz e da vida. Mas é a vida o que é, senão uma peleja constante de uns contra os outros. Afinal, toda sebe é um sangrento campo de banho de guerra, toda planta é assassina, toda criatura se avermelha com o dente presa. Quando os fracos se quer erguem em suas companheiras para vislumbrar um futuro glorioso, os sábios já esperam para ver quem será o primeiro a tomá-lo para si. O escudo da civilização que entorvou o golpe letal e a presença do caos se tornou agora um estorpe pesado. Primeiro que o soltar, será mais rápido a golpear. Certamente acompanhando as costas de alguém, companheiros que combateram lado a lado na parede de escudos, agora se separam pedindo uns aos outros. As alianças se partem e as úmidas a tormenta se aproximam outra vez. É isso aí. Por isso que eu já vou chegar aqui, ó, Lothern, declara guerra e foda-se, é isso, mano. Vamos lá, todo mundo. Vambora, cara. Brincadeira, não vai acontecer nada não, hein. É só uma pegadinha, cara, boa. Relaxa, acabou, acabou. Mas é isso aí, gente. Então, para quem for ou tiver vendo isso aqui pelo YouTube, a campanha vai parar por aqui. Então agora a gente vai lá para a batalha customizada, só para ver as unidades da facção que eu não consegui usar na campanha, porque foram bloqueadas, né, e a gente cerra lá depois. Então, separar aqui as unidades agora para achar uma olhadinha nelas. A ideia é tentar usar todas aqui, né. Eu espero que o Armageddon drop realmente uma nuca, que seria engraçado. Uh, gostei disso aqui, achei bonito. Tá, bateria de foguetes, esse aqui é o canhão espadrão, tá. Bom, então aqui é o Lothern, se a gente tivesse escolhido o caminho de matador dele, ele usaria uma picareta. Ganharia o golpe mortal, né, normal dele, lá de matadores. Aí afetaria os aliados em volta dele aqui, dando liderança, dando da arma, sim, já tá corpo a corpo, mas a gente precisa de vigor também. É bem bonitinho o capacete dele, gostei. Aqui a gente tem os lançadores de chama dimensional, que devem só soltar aquela chama verde dos scales, né. Os piratas de Sartosa aqui, os anõezinhos, tão bonitinhos, ó, tão bonitinhos os anõezinhos piratas, ó lá. Ó lá, tão bonitinho. Com o canhão de mão. Os piratas de Sartosa com granadas. A gente pegou o caminho de engenheiro. Aqui é os caras que a gente chama de lançar relâmpago dimensional, que 9 entidades é forte pra caralho, mas vamos lá. Matadores com os mosquetes gigantes. O cancão de TEC não é muito ruim. Morteiro de fragmentação, eu não sei qual é a diferença desse aqui que a gente tá usando na campanha lá, que se dividia todo o tiro, mas vamos ver. Aqui é o experimento Morteiro Bess, que é um realmente estranho, mas vamos lá, né. Bateria de foguetes, né, copiado do Promete do Marco de Doom. E os vagalúbios aqui, que é o esquadrão de tanque, baseado no tanque do Marco do Império. E também aqui que eu esqueci, o giro bombardeiro Armageddon, esse verdinho. O cara tem 8 bombas aqui embaixo, velho. E o outro aqui é o giro cópter de canhão de fogo. Uma das primeiras artilharias, né, velho. Então, acho que esse aí foi um tiro da Renha Bess. Vamos apreciar aqui em slow motion essa belezinha. Se for igual a Renha Bess, é hit-kill em qualquer coisa que tocar. Se acertasse alguém, né. Aqui é a Bateria de Foguetes, não mudou nada. Tá, mudou sim, mudou pra caralho. Calma lá, a Bateria de Foguetes se dividiu em várias Bateria de Foguetes, foi isso que eu vi? A Bateria de Fragmentação, acho que é esse daí. Se explode em vários pedacinhos, é isso. Morteira de Fragmentação se divide em vários pedacinhos, tipo umas mini-granadas. Vamos ver se foi a Bateria de Foguetes mesmo, ó. Aqui é a Bateria de Foguetes. É, ó. No! Isso aqui realmente é uma coisa linda, né. Bom, aqui nada além do que a gente esperava, né. Caião de fogo mesmo. Dos morteiros, dos jogos cópia. Bomba, bomba normal? Bomba normal, nada demais. Agora Armageddon, vamos ver você aqui, um negocinho rapidinho. Ele atirou como um giro-bombardeiro. Agora, por favor, que você aqui seja uma nuca, velho. Nossa Senhora! Eu adorei essa rua, velho. E aí, maluco, segura aí! É muito foda, velho. É muito foda, é muito foda. Eu não consegui ver o Experimento Bass ainda, calma. Melhor realidade do jogo, cara. Essa realmente é bem-vindos à história. Pô, não tem tempo de testar, todos os caras correm. Para aí, gente, na moral. Atira aí, Experimento Bass. Você não tá atirando, velho. Armageddon! Guarda! Muito bonito, muito bonito. É, galera do Rampo Dimensional já deu pra ver também que eles tem realmente atirado. Atira aí, uma surpresa. Atira em movimento, né, velho. Chega mais aí. Armageddon de fragmentação também já deu pra ver. Para de atirar. É, cara, esse Ferimento Bass aí eu achei muito ruim, velho. Fala com você. Achei muito ruim. Tá, usamos o sistema Dimensional. Vamos testar aqui o General dele. Os Piratos Sartos aqui. Esses caras aqui. Esses caras aqui. Ah, já deu pra ver tudo. Ainda bem que é experimental, né, porque ficou uma merda. Dá tempo de voltar atrás ainda. É, os canhóis aqui, os cadernos de tanque e a sinistra. Granadeira aqui, ó. Os caras arremessam um machado explosivo aí, você viu o que eu vi? É o machado explosivo que eles arremessaram ali? Ah, não, é tipo uma granada de primeira guerra, velho, ó. Granada de primeira guerra os caras estão arremessando aqui. Não, são matadores, não, são só piratas, velho, só piratas, aqui, ó. Fortificação líquida e arruaceira, velho, só esse teste aí. Ou seja, por isso, a gente faz... Três, dois, um... No! Isso aqui é maravilhoso, velho, não tem como não, velho. Não tem como, não tem como. Não tem como, cara, isso aqui é muito bom, velho. Muito bom, vai tomando com, velho. O cara que realmente pensou muito além do mundo. De novo, de novo. Contrate hoje mesmo serviços anti-ratos para sua casa, em apenas um clique. Não há mais peste alguma. Problema resolvido. 100% eficaz. Liga agora mesmo, 0805-2000. Liga agora mesmo, 0805-2000. Caraca, velho, muito bom, velho. Caraca, velho, muito bom. Muito bom, mas é isso aí, gente. Então quem for tiver vendo isso aqui pelo YouTube depois, aí os testes de unidade é isso. Então até a próxima campanha, para quem tiver vendo no YouTube e... Falou. E aí E aí E aí Tchau, tchau.